Vamos começar. Em uma vasilha eu vou colocar três ovos inteiros, mais uma receitinha de pão de tapioca que vocês adoram. E essa receita são só três ingredientes. Vou misturar bem rapidinho. Assim que eu comecei a fazer o meu pão, eu já liguei o meu forno a 180 graus para ir pré-aquecendo. Vou colocar duas xícaras de goma hidratada para fazer tapioca, aquela que a gente sempre usa no café da manhã. A medida da minha xícara para essa receitinha é de 200 ml. Vou colocando aos poucos e misturando. Vocês podem estar colocando sal. Eu gosto desse jeitinho aqui. Vamos misturando até dissolver toda a goma. Vou colocar o restante e vou misturar. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha para chegar mais pessoas e as pessoas conhecerem o canal da Teté. Deixem aquele like e comentem o que é que vocês acharam. Aqui no canal temos receitas todos os dias e todas bastante econômicas. Por último vou colocar uma xícara de 150 ml de mussarela bem picadinha. São quatro fatias, tá? E vou só misturar. Pronto. Aqui eu tenho uma forma de pão de 23 cm por 12 e 5 de altura. Mas vocês fazem na forma que tiver na casa de vocês. Vou colocar a minha massa. E agora vou levar para o forno de 20 a 25 minutinhos. É bem rapidinho. E o meu pão de tapioca ficou prontinho. O cheirinho está maravilhoso. Vou deixar ele esfriar. Ele ainda vai murchar mais um pouquinho. Eu vou desenformar e cortar para vocês verem como está essa delícia. Compartilhem bastante porque todo mundo vai adorar. O meu pão já esfriou. Eu vou desenformar. Vamos ver. Vou cortar. Olha que maravilha. Olha, e essa casquinha de queijo é tudo de bom. É a melhor receita de pão de tapioca que vocês vão fazer. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau.